Cadê o barulho do melado descendo? Da água. Êêê, Ale, hoje é quinta-feira, Ale, hoje não é sexta-feira não, Ale. Se comporte, se comporte, Ale, pensa na ressaca. Jaqueline Mendonça vai voltar agora aqui com a gente a tela do Cidade Alerta. Ô Jaqueline, era muita latinha de cerveja e tinha problema com elas. O que é que foi essa operação? Conta pra gente. Pois é, quando se fala em operação do Procon, dá a entender assim, agora eles começaram uma campanha e vai passar varrendo tudo. Não, isso acontece, dá o tino assim, hoje a gente vai em tal lugar, né? Tipo assim, no automático, e aí bate lá no supermercado e encontra 888 latinhas de cerveja vencida. Quanto a minha pessoa, não importei não, mas falou que os amendoins, as pessoquinhas estavam vencidas também, eu falei, misericórdia. Ainda bem que o Procon já autuou e a gente tá com o Levi Rafael aqui, que é o superintendente do Procon Goiás, pra gente conversar mais sobre esse assunto. Primeiramente, boa noite. Esse supermercado foi lá no setor Pedro do Vico, né? Boa noite, exatamente. Trata-se de uma operação de rotina, não tem uma operação específica com essa finalidade. Nós mapeamos e temos nosso serviço de inteligência também ligado à Secretaria de Segurança Pública, mas hoje foi uma inspeção realmente de rotina, pra provar para o consumidor que o Procon não tem dia e não tem hora. Como você colocou, a gente amanheceu hoje e resolvemos fazer fiscalização naquele estabelecimento e nos deparamos com essa grande quantidade de produto vencido. E o que chamou a atenção é que alguns deles, boa parte deles, dicas de passagem, estavam vencidos desde o dia 12 do 5, ou seja, há mais de mês. Significa dizer que o Procon nas ruas é uma segurança aí pra o nosso consumidor. Eu, particularmente, nunca olhei se o meu refrigerante estava vencido ou não. Então, tem essa importância de ver se a cerveja está vencida ou não, isso pode fazer mal pra pessoa, o que você pode dizer sobre isso? Olha, primeiro ressaltar que tem chamada a atenção a quantidade de cervejas e refrigerantes pegos com a data de validade vencida. Em alguns casos, em distribuidoras que nós fiscalizamos também, alguns estavam com as datas de validade raspadas, ou seja, a gente nem tinha condição de saber se estava vencido ou não. Então, sim, ao você consumir o refrigerante, a sua cerveja, deve-se sim olhar, ficar atento à data de validade. São produtos industrializados que têm ali vários componentes que, sim, se consumidos fora do prazo de validade, pode trazer danos à saúde. Era um mercadinho, mercado, supermercado, rede de mercado? Era um supermercado, digamos, de médio porte. O que tinha mais lá, além dessa cerveja e dos meus amendoins vencidos? Bom, além das cervejas foram encontrados ali os salgadinhos vencidos, amendoins, as paçoquinhas, foram encontrados bolo de laranja de uma marca específica com vencimento há mais de 20 dias. Então, assim, denota-se que neste caso houve um verdadeiro descaso com o consumidor. O fornecedor, o supermercadista tem que ficar atento. Não eram produtos que foram vencidos ontem e não deu prazo de retirar da prateleira. Não, eram produtos que estavam ali há mais de meses prontos para lesar o consumidor. Esse estabelecimento foi autuado, terá o prazo de defesa, mas lhes garanto, a multa não será branda. Nós vamos pesar a caneta porque esse tipo de prática em Goiás nós não toleramos. Como é que é? Varia de 700 a 11 milhões de reais a multa? Exatamente. Varia de 754 reais, pode chegar a 11 milhões. A gente analisa o faturamento da empresa, bem como o poder de lesão que esse mercado tinha e também se houve reincidência ou não. Falando para os dois públicos, como é que a pessoa que tem o mercado, ela tem que analisar as coisas antes de colocar para vender? E a pessoa, o consumidor, quais são os cuidados que ela tem que ter? Bom, primeiro direcionar a nossa fala ao fornecedor. O Procon Goiás é um grande parceiro. O nosso gerente de fiscalização, Antonísio, faz inúmeras palestras nos Paros Supermercadistas. Temos uma grande parceria com a Agus, com a Associação Goiana de Supermercados. Então, assim, não tem desculpa. Este é um trabalho vigilante que os supermercadistas devem ficar atentos. Prazo de validade, para nós, não tem desculpa. Por mais que, ah, funcionário não olhou, desculpe, mas não tem desculpa. Ao consumidor, fique atento à data de validade. Eu sei que ali no supermercado é uma hora que você faz a compra corrida e etc., mas eu peço encarecidamente, por favor, verifique a data de validade. E se houver algum problema, por favor, nos contate. O telefone é 151, é o contato do Procon Goiás. Pois é, Branquinha, aí vocês ficam bebendo a breja lá, ó, o melado que você acabou de falar. É o melado vencido, aí não tem nem açúcar nele, mas... Vocês não, vocês não, eu não. Eu não tô no meio dessa aí, não. Eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco. Qual é o barulho da latinha lá? Como é que é ali? Eita, que é quinta-feira, macho. Pare com isso. Ei, Jaqueline, só quero perguntar uma coisa. É, pra pessoa que vai comprar, a gente mesmo que vai comprar, tudo no supermercado, a gente não tem muito costume de ficar olhando ali pras de validade e tudo. Claro que a gente tem que ter. Mas essas cervejas aí em específico, eles rasparam ali a data de validade, tiraram ou tava a amostra ali que tava vencida? Essas cervejas em específico foram essas que estavam raspadas ou estava lá a amostra mesmo? Não, essas raspadas foram oriundas de outra operação, uma operação noturna que nós fizemos. Essas de hoje, não. Estavam ali devidamente embaladas, prontas pra serem vendidas e consumidas e, portanto, elas foram descartadas ali na hora já. Nós abrimos e jogamos todo o líquido fora na frente ali do responsável pelo estabelecimento. Pra não ter dúvidas de que essa cerveja será vendida ou que será utilizada pra outra finalidade. É descartado na hora todos os produtos impróprios para o consumo. Já vi uma grande rede oferecendo R$ 5,00 pra quem achar algum produto vencido. Porque, às vezes, é muito grande, não tem esse controle. Isso pode? É uma boa iniciativa. Nós, inclusive, estamos em tratativa com a Agus, Associação Goiânia dos Supermercados, pra voltar com uma prática que tinha, que era de olho na validade. Caso o consumidor encontre um produto vencido, ele tem direito de levar outro. Ou seja, devolve aquele vencido e pega outro com prazo de validade adequado. Então, se você ia comprar uma cerveja e encontrou vencida, você ganharia duas. Nós estamos em tratativas, olhando todos os aspectos legais, mas é uma boa iniciativa a fim de que o consumidor não seja lesado, o supermercadista não seja multado e todos saem ganhando. Obrigada, Levi Rafael, superintendente do Procon Goiás. Tô torcendo pro dia de achar minha paçoquinha vencida pra ganhar outra, viu, Branquinho? Muito obrigado, Jaqueline. Daqui a pouco, a gente volta.